Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você possa estar aproveitando comida para os animais. O vídeo de hoje vai ser top. Por quê? Porque a alimentação para os animais é importante. Principalmente, estar aproveitando um volumoso aí que possa ser de excelência qualidade. Vai observando aí esse vídeo para você ver como aproveitar comida para os animais. Então pessoal, se você observar aí, a gente começou a cortar aí com a roçadeira manual. Essa roçadeira, ela estava fazendo uma revisão, estava em conserto. Tinha dado um pobre minha, estava em conserto. Então, só que ela não está cortando muito o suficiente, está um pouco lenta, né? E está apagando. Logo quando ela esquenta um pouquinho, ela apaga. E aí, o que a gente fez para terminar o serviço aqui? Deixar aqui a frente tudo limpo, né? A gente colocou a roçadeira no trator e terminou todo esse serviço. Ficou ótimo. Não, se você não tiver a roçadeira com o trator, você possa estar fazendo com a roçadeirinha manual mesmo, né? Porque quando a roçadeirinha manual está boa, ela corta show de bola. Aí dá para você fazer seu feno tranquilo com essa roçadeira manual. A gente só cortou, só terminou o serviço aqui com a roçadeira do trator. Porque ela estava em conserto e não voltou o suficiente, como a gente pensava, né? Por isso que a gente não terminou com essa roçadeira manual. Terminou com a roçadeira do trator. Então, pessoal, é isso aí. Terminamos de cortar aqui, né? A grama tífto. Estamos juntando aqui, né? Fazendo toda essa leira aqui, esse monte. Para a gente pegar e colocar aqui debaixo da estufa. Para hidratar todo esse feno. Para fazer alimentação para os animais. Então, pessoal, igual você estava observando, né? É uma pontinha pequena de grama que a gente aproveitou aqui, né? Estava fazendo a limpeza aqui de frente da casa. Então, para não desperdiçar toda essa alimentação para os animais, né? Aí a gente fez a limpeza, cortou toda essa grama. E agora vai aproveitar para feno, para o rebanho de ovinos e cabrinos. Então, pessoal, observa que maravilha aí, né? A grama toda guardada, ó. Guardando tudo aqui debaixo da cobertura aqui da estufa. Então, qual o manejo que a gente vai fazer nesse feno cortado aqui, né? Nessa grama cortada. Então, a gente vai virar, sempre vai virando, né? Nessa grama para desidratar tudo por igual. Assim, quando estiver toda desidratada, quando estiver já no ponto de triturar para os animais, a gente vai juntar ela toda e vai começar a triturar para fazer essa alimentação para os animais. Aí, depois de triturada, já vai diretamente para os coxos dos animais, né? Mas o manejo é, tem que virar para elas irem desidratando, né? Senão, seca só por cima e por baixo vai ficar verde. Então, tem que vir tombando ela, né? E virando toda essa grama aqui cortada para desidratar tudo por igual. Para fazer uma bela alimentação para os animais. Então, se você gostou desse manejo de hoje, né? Deixa aquele like que você é novo no canal. Se inscreva. Ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. É nóis e tamo junto.